Já vou de berço, vou despedir de vocês, que cedinho, tem que bater ponto, viu? Com as Marias. Tem, não tem? Tem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu não fui com a Flor, gente, pra escola, porque ontem, minha cabeça na hora que eu tava... Tava deitada pra dormir já. Começou a doer demais. Acho que é porque lá no quarto tá com... colocaram tapete novo e tá com cheiro de tine. Um cheiro muito forte. Aí eu já tava quase dormindo, minha cabeça começou a doer muito, muito, muito. E eu vim dormir aqui no quarto de hóspede. Aí eu acordei com a cabeça doendo ainda. Mas eu acordei seis e meia. Fui lá no quarto delas e tal. Avisei pra elas que eu não iria. Brinquei com elas um pouquinho. Aí eu voltei a dormir e agora eu acordei. Cem por cento, sem dor de cabeça, graças a Deus. E teve uma hora que ela tava saindo do auditório, da aulinha que teve lá, e a turminha da Maria Alice tava indo. E elas se encontraram no meio do caminho, no corredor. Gente, foi a coisa mais bonitinha. Eu tava perto, a Maria Alice assim, arregalou o olho, saiu correndo, abraçou a irmã e levou a Flo-Flo pro trenzinho da turma dela. Foi bonitinho demais. O bom de ter academia em casa é isso. Pois eu só coloquei um tênis, amor. E vamos nessa. Pois eu já vou fazer o quê? Abrir esse quarto inteiro, porque tá um cheiro de tíner aqui dentro. que eu vou te falar, viu? Eu vou te falar o negócio. Ó. Vamos de abrir. Vamos de abrir. Porque sem condições. Olha a vista que linda. Essa é pesada, né? Não lembra. Aí. Roubão. Arejabo, arejá. Já tomei café, mas hoje eu quero tomar um café aqui... Opa. Volto aqui. Daqui da máquina. Entendeu? Daqui do quarto. Bom. Vamos ver se vai prestar. Agora é a hora. Ixi, a xícara tá suja. Pronto. Tá lá. Eu espero que esse... E aí? O que que faz? Uhum. Foi. Eu espero que não enche muito, né? Que essa xícara não é muito grande. Até agora. Retremou a festinha da uva, viu? É, meus amigos. Vou te falar um negocinho. Feliz no simples. Trabalha não pra ver. Café é esse, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Isso aqui levanta defunto. Na hora. Na hora. Na mesma hora. Tomou, bateu, levantou. Menino. Nossa. Tô até arrepiando. Tô até arrepiando. Fiz pra você, amigo. Um cafezinho. Não. Você veio com o treino do... Não, o cafezinho é do quarto, hein? Uhum. Fiz pra você. Pra gente lá treinar. Eu já tomei. Quer não? Vai. Toma, oi. Bom, tá? Bom demais. Bom, bom, bom. Vamos trocar aquelas cápsulas. Pelo amor de Deus. Que delícia. Quem é que fez? Bora. Um sol pra cada é a linda de manga. A gente tem certas coisas que a gente não tem que entender, não, sabe? É só aceitar mesmo. Tem gente que é estranha. Aqui. Nossa Senhora. Você sabe que nós já estamos pagando metade do nosso pecado, subindo esses caras todo dia. Senhor. E esse é o mundinho? Oi. Oi, amor. Deixa eu te falar, como é que foi a escola hoje? O short, gente. O short, o short. Ai, meu Deus. E essas peras grossas, amor? Pelada. E o que mais você fez na escola? O que que você lanchou? Batata. Batata. Não lanchou batata, não. O que que você lanchou? Do bolo. O que mais? O que que você lanchou na escola? Bolo e... E o que? Waifo. Ah, waifo. Mentiu, né? Waifo não costumou... E você, o que que você lanchou na escola? Batata. Batata e o que mais? Como não? Carninha. Carinha. Carinha. Ô, Flor, você é uma grande mentirosa, viu? Bom dia, Magara. Bom dia. Não tem que lugar, Magara, não? Gás? Gás. Não é não, mano. Eu tô sentindo cheio de gás. Eu cheguei. É tine, gente. É tine. Do tapete. Ah, bom dia pra vocês. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Maria. Você não deu bom dia pra... Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Tá dando bom dia pra vocês, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá dando bom dia pra vocês, gente. Aí, gente. Ó. Quem é essa? A mamãe? Qual que é o nome da mamãe? Amor! Não, você vai comer esse bolo aí que você pediu. Pois é. Tem cuidado. Você tá achando que é bagunça? Não. Não. Vai comer esse bolo aí. Muito bem, Maria. Eu tô comendo a banana toda. O batata. Frita. Não. Batata frita não, hein? Não. Eu acho que já tá cheia. Você não tá querendo mais nada. Quer não. Quer não. Quer mais nada. Já comi a melancia. Já pediu manga. Não quis. Aí tá com o bolo e não tá querendo. Tá querendo batata. Não existe batata hoje, ok? Ok? Eu vou comer pipoca. Hoje não. Hoje sim. Eu não vou discutir com você. Eu vou discutir com você. Eu vou discutir com você. Eu vou discutir com a pipoca. Eu acho que ela tem que comer assim porque ela comiu bem. Mãe, o que a gente falou sobre doce? Eu já...